oi gente bom dia como vocês podem perceber acabei de acordar né agora são 8 e 5 da manhã e hoje eu vou sair com a minha amiga tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo aqui em casa então você vai sair com a minha amiga quando o shopping são as coisas e eu vou gravar um videozinho para vocês e vamos sair como vai ser o meu final de semana mas então deixa eu correr para o banho agora né porque eu preciso lavar esse cabelo ainda nossa bem bonita e depois eu vou levar vocês comigo oi gente já encontrei a bia que eu tinha falado para vocês e também veio a tatá oi amiga ah tá bom já chegamos aqui no shopping agora a gente vai dar umas voltinhas aí pelas lojas ver que a gente encontra eu esqueci de gravar eu me arrumando e me arrumei super rápido naquelas né mentira mas não foi enfim é você tomando mais que eu vou passear um pouquinho e eu vou gravar um vídeo pra vocês provavelmente saia depois desse vídeo eu não sei ainda saímos da rena e viemos aqui na na centauro as meninas aí eu pegar uma coisa para os pais dela acho que a ele vai pegar um chinelo e a tatá tá vendo um boné e eu vou ver alguma coisa para o meu pai hoje também mas não aqui eu vou tentar ir na polo porque ele gosta bastante das coisas de lá é isso minha atriz está testando vou te mais bem que tem jesus vou comprar esse pra mim só que esse é o top só que o rolê é assim amiga vou vai ficar lindo vou comprar um rolêzinho chuteiro 44 eu acho que mostra onde tem mais 10 unidades tá feliz aqui a taís não gosta de aparecer gente estamos indo almoçar agora vamos comer no outback talvez um lanchinho ou almoço mesmo eu não sei ainda e quando a gente chegar lá eu mostro a comida pra vocês tá bom manda beijo amiga estamos aguardando aqui eu tô morrendo de comer com muita fome muito muito gente do céu e ai se fome tem só 18 meses no ano essa frente só 18 meses no ano essa frente vou morrer de fome sério já vai ser chamada? tá quase tá quase a gente chegou aqui pra higienizar a mão que chegou a nossa entradinha é uma piscela de cebola eu particularmente não gosto muito de cebola mas não gosto de cebola eu comendo eu adoro esse mundo as batatinhas estão indo embora né dona Beatriz o pãozinho também já foi né fez pessoas ficaram pãozinho muito bom e aí e aí e aí e aí gente vocês acreditam que são sete e três e a gente ainda está no shopping a gente saiu de casa era umas dez e pouco da manhã e a gente está aqui até agora a Beatriz comprou bem pouquinha coisa não perde nada eu também sério e ela ainda vai provar mais algumas roupas e eu não vou pegar mais nada né porque estou falida já é mas ainda tô eu tô querendo eu tô de olho assim eu fico tipo meu deus queria ai gente socorro eu tô cansada eu tô morrendo de sono saímos do outback derrotada eu não consegui gravar mais nada sério peço até desculpa depois disso a gente foi na forever né amiga a gente foi na forever eu comprei algumas coisinhas gravei também para outro vídeo que eu não sei se eu falei aqui para vocês é eu estava gravando vídeo de looks no provador até cem reais eu consegui montar uns looks topíssimos para vocês e é isso gente bom dia eu acordei aqui pouco tempo voltando aqui com essa cara inchada né gente nossa não tem se acostumar sério então dando explicações porque eu não terminei de gravar ontem não mostrei quando eu cheguei não mostrei as coisas que eu comprei mas gente sério eu tava muito cansada porque eu não tinha dormido muito bem na noite passada e ai eu acordei super cedo e a gente andou muito meu deus do céu a gente andou bastante fomos em dois shoppings e não via a hora de chegar em casa tomar um banho e dormir foi realmente isso que eu fiz eu apenas tomei um banho e deitei nossa sério depois eu apaguei acordei tipo agora são 11 e 42 eu acordei umas 11 horas porque eu tenho que me arrumar hoje é dia dos pais porém meus pais eles foram para o sítio mas enfim depois eu mostro para vocês as coisas se vocês quiserem não comprei muita coisa gente comprei pouquíssima coisa eu comprei o presente do meu pai depois bom então eu vou finalizar por aqui mesmo eu sei que talvez eu tenha prometido para vocês queria gravar o final de semana todo porém gente não vai dar para me continuar mas basicamente hoje eu só vou no almoço mesmo vou almoçar na casa da família do meu namorado que afinal é minha família também né e eu vou passar o dia por lá e vai ser basicamente esse o meu domingo né porque vocês sabem domingo é uma coisa bem parada eu sei que foi um vlog bem pequeno que eu não consegui gravar praticamente nada porque eu sou daquelas que quando vê alguma coisa tipo já sai correndo para mim entendeu então tipo não dá tempo de eu pegar o celular e gravar e eu queria avisar também que sobre o vídeo que eu tinha falado para vocês que eu estava gravando com as meninas e infelizmente ele não deu certo porque eu fui muito burra sabe por quê eu gravei a introdução belezinha assim com o celular deitado né porque aqui no youtube você tem que gravar com o celular assim na horizontal acho que é assim gravar com o celular deitado assim e não em pé e no provador eu acabei gravando em pé por conta de costume né de tirar foto e tal e enfim gente não vai dar certo eu postar ele aqui mas qualquer coisa eu tento postar sei lá no IGTV na nova plataforma do instagram e é isso um beijo e até o próximo vídeo